Música Estamos aqui direto do teatro, Roberto Taíde Cardona, esposo, a distinta senhora Terezinha Petri Cardona, uma das criadoras desse monumento que é a fundagem. Eu adoro, eu sou apaixonado por ela. Ela conseguiu construir em Montenegro uma Babilônia dessa. Então eu estou sempre falando, e não me canso de falar, de quem tiver alguma coisa para me cobrar, que me cobre. Vou falar sempre da Terezinha e do Cardona. Eu fui conhecer a Argentina por causa do Cardona. Que maravilha. É verdade, fui buscar bobo lengueiro na época. Bom, voltando aqui ao show do Jalço Oliveira, tive uma grande surpresa. Pá, não entendi o que aconteceu. A casa do superlotor voltou, turma. Pá, eu vou ter que pedir desculpas, mas assim, eu fiz todo um cronograma. Show. E aquilo ali voltou gente. Fugiu do meu controle. É que a gente não tem dimensão. Eu não tenho dimensão, tio, mas aí é assim, ó. Mas melhor assim, né? Melhor assim. Meu violão, onde é que está? Está ali. Tá bom. Então. Alô, produção. Alô, alô. Bom, esse show de hoje me trouxe vários questionamentos com relação à música nas escolas. A aceitação da música nas escolas. Eu fico questionando por que que às vezes a criança tem dificuldade na matemática e a música não. Eu fico perguntando se não é uma disciplina, Jalço. Igual a disciplina de matemática. Ah, com certeza. Aliás, música tem o lado matemático. Exato. Então cabe aos professores explorar isso aí, os colegas, né? Explorar esse lado lúdico, assim. Tendo música, as questões matemáticas, eu acho que elas vão se dar com maior facilidade. Qualquer outra matéria. Exatamente. Depois de absorver a música. A música ajuda a pessoa a ser uma pessoa melhor, né? Não precisa necessariamente uma... É o que eu ouvi falar na França a respeito disso. Que a obrigatoriedade de se ter a música nas escolas não é para que as crianças venham a ser necessariamente músicos. Mas sim para se tornarem pessoas melhores. Exatamente. Dependente de qual vai ser a atuação delas na sociedade. Eu passei a minha vida toda ouvindo que música não é coisa séria. Mas enfim, fico contente porque nós ainda estamos numa cidade que tem uma fundação de artes e uma UERGS. Quer dizer, e ainda tem o apelido de Montenegro a Cidade das Artes. Outro que é mais que isso. Mas o que me leva a conversar sobre esse teu show, um belíssimo show, um show de qualidade, música, boas, composições boas, lúdicas. A forma em que tu interage com a criança, tu tem a medida certa. Isso não é para qualquer um, não. E eu acho que também, Jalço, o teu nome traz muita gente ao palco, traz muita gente ao teatro. São muitos anos de história, né? E eu tenho uma relação com o Montenegro também, né? Com o Montenegro, basicamente... Muitas vezes eu vim aí, temos o professor Romeu, saudoso professor Romeu. Pô, o Romeu, se ele estiver, se ele estiver, abençoando... Abenção a ele. Porque o Romeu era o cara que não empatava nada. Quanto é que tu precisa para fazer uma produção para o Jalço? Lá na praça. Ah, tanto, Romeu. Manda vir. Ele escolhia os caras bons e... Investia. E investia. Às vezes ele tinha uma verba curta lá, investia tudo. Pegava da farmácia, não sei como é que ele fazia, mas... Um dos caras que eu mais admiro, um dos caras que me jogou o mundo da produção, porque até então era... Não sabia nem como mexer com isso. Tinha medo. E é uma coisa que... É. Câmbia muito, como diz. Exatamente. É, não, a coisa evolui. E essa evolução também, eu repasso agora para as crianças. O trabalho que elas fazem. Com a preocupação que elas têm, cara. Com a coisa musical. Eu notei isso oficinando com eles as tuas músicas. E agora... Eu vou fazer um apelo... Fazer um apelo ao Departamento de Cultura, ou algum dos meus patrocinadores aí, ou as escolas particulares. Progresso, São José... Vale a pena comprar esse show, Rit. Fechado para a escola. Porque uma escola dessa já tem 600 alunos mais. Uma maravilha. Daí já, né? Aqui a gente popularizou dessa forma. E nem se esperava que fosse dessa forma. Muita gente... Eu não gosto de mandar ninguém embora, Sinti. Tem a questão do bombeiro, da segurança, né? Claro. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Deixo para ti falar um pouco mais sobre esse teu CD. O que vai acontecer daqui para frente? O que é que tu tens na ideia de ainda fazer esse trabalho tão bacana que eu acho que... A história desse CD começa aqui com o programa Pandorga, da TVE. Que o tema desse... O tema de abertura desse programa é a música Papagaio Pandorga, que encerra aqui o nosso CD. O que chama O Ônibus do Sob e Desce. Então, nesses anos aí, são mais de 25 anos no ar, e sempre recebi muitas cartas. E nessas cartas, seguidamente, alguma criança perguntava quando é que ia ter um CD do Gelson. Com músicas feitas para eles. Para os baixinhos. E então, fui amadurecendo essa ideia. E estamos agora com esse CD. Que eu estou circulando com ele, fazendo pocket shows. E isso vai entrar em 2016. Ainda tem... Já percorri vários lugares. Porto Alegre, já foi lançado em Porto Alegre. A gente tem feito o interior. E agora, em dezembro, ele volta a Porto Alegre na reitoria da URGS no dia 5. Num sábado, dia 5 de dezembro. E aí, depois disso, aquele recesso de Natal, Ano Novo. Depois, em 2016, se volta a percorrer o Estado e outros lugares. Santa Catarina já tem convite para ir. Paraná, São Paulo, Rio. Já começo a sentir o cheiro daquelas festas de Natal. E sempre me remete a Florianópolis. Sim, adoro Florianópolis. É, porque assim, na antiga rodoviária, tinha um valão na frente. Ah, certo. E uma noite eu passei o Natal ali, cara. Ia caminhando e tal, passando. Recomendo, então, para vocês. Ah, e ele, essa semana, tive uma notícia maravilhosa que foi, saiu a lista, a segunda lista dos indicados ao prêmio Açorianos, que é o nosso prêmio mais importante na área da cultura, no Rio Grande do Sul. E o ônibus do sobe e desce, está... Existem três indicações ali. Uma das três indicações é o ônibus do sobe e desce, que estará concorrendo no dia 1º de dezembro, estará concorrendo ao melhor CD infantil. Então, eu fico muito honrado com isso e é um retorno pelo trabalho da gente, né? E eu não trabalhei sozinho. Esse CD foi co-produzido pela Marisa Rotemberg, uma parceira já de muitos projetos. E todos, a gente sempre acaba bem, sempre acaba gerando frutos. Ela é uma pessoa muito séria também, uma grande cantora, compositora, produtora, instrumentista e adora criança. Então, era ela que eu tinha que buscar para a gente desenvolver esse trabalho. Foi um trabalho desenvolvido no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, né? Então, trazendo abraço para o nosso assado, está aí um presente para o Natal, né? Para as crianças. Acho que até a escola, por exemplo, fechamento de ano. Qualquer coisa, procura a gente no Facebook, a gente dá um jeito do CD chegar até a sua casa. Ah, beleza. Obrigado ao Paulinho aí e honrado por estar retomando o Musa Música. Não, agora tu sempre deu sorte com isso. O Musa Música nasceu contigo e o Evelyn. Ah, é? Claro, aqui no teatro, nesse mesmo lugar abençoado. Depois vem os guris do Caí, aí depois vem o Dófone, depois vem... Que vão falar aqui depois, né? E eu, sinceramente, eu senti alguma coisa, cara, de emoção, sabe? Quando vejo a casa cheia, assim, me parece que o Projeto Musa Música está indo agora. Não, não parece. Um berço novo, assim, cara. Um berço novo. Acolhido pelas escolas, uma coisa... E casa cheia... Cara, uma coisa que mexeu comigo. Casa cheia... A última vez que eu vi isso aqui... É a maior resposta que pode ter, né? A última vez que eu vi, assim, a casa cheia, assim, foi com o Defala. O Defala. Com o Edu, cara. O Defala bombado. O Defala bombado. O Edu chegou aqui, a casa... Pô, daí não tinha. Como estava hoje. Eu vi a gente pelo convidou. E eu não mandei ninguém embora, o Defala. Eu deixei. Então sentou o nego aqui, o nego lá. Encheu a casa. Encheu mesmo. Que maravilha. O cara, para filmar aqui, ele teve que vir embolando. Agradeço aqui, para encerrar a minha participação aqui. Agradeço ao Paulinho. Agradeço às escolas que trouxeram os seus alunos. E deixo um beijão para todas as crianças que estiveram aí, nessas duas sessões de manhã e de tarde, com a casa super lotada e pelo belo vocal que eles fizeram, né? E teve mais ainda apresentação do ônibus do Sobe e Desce com essa turma, que é da onde? A turminha lá do Guilherme Mugem. Fizeram uma versão muito bonita para o ônibus do Sobe e Desce. Valeu. Queria agradecer aqui ao Walter Mir, é o meu produtor Henrique, que tem toda essa exposição de vir gravar em qualquer lugar e tal. Ao JP News, que está sempre comigo, quando a coisa é relacionada à cultura e música. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.